Você sabia que perdão tem tudo a ver com salvação? Jesus completou a oração ao Pai Nosso dizendo que se nós perdoar as pessoas as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial nos perdoará. Caso ao contrário, nada feito. E perdão não é amnésia, mas uma atitude consciente de quem sabe que foi alcançado por Deus sem merecimento algum. Mas é aí que entra a misericórdia. E bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia.